Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô aqui com a resenha de um lançamento de 2022, o Olympia Solar da Paco Rabanne. Eu comprei esse perfume com uma amiga muito querida, a Kenya Ferreira. Ela mora na França e tem acesso aos lançamentos em primeira mão. Vale a pena conhecer o grupo dela no Facebook e ela também tem Instagram. Eu vou deixar os contatos da Kenya no box de informações. Bom, não é segredo pra ninguém que eu gosto da linha Olympia, então dá pra imaginar como eu tava ansiosa pra testar esse lançamento e também pra compartilhar com vocês as minhas impressões. Eu comprei o frasco de 80 ml, aliás, esse frasco é muito bonito. Ele tem o formato já conhecido da linha Olympia, porém com detalhes dourados em alto relevo. A apresentação é belíssima e combina com a proposta do perfume, que é recriar um dia de sol. Como o frasco de 30 ml é um pouco diferente dos maiores, eu vou colocar a seguir uma imagem dele pra vocês. O Olympia Solar tem uma fórmula vegana que é algo cada vez mais frequente na perfumaria. Ele é um eau de parfum intense e, de acordo com o Fragrantica, ele é classificado como cítrico aromático. Já adianto que eu sinto o aspecto cítrico aqui, mas pra mim, ele é muito mais um floral ou até mesmo um floral cítrico. Logo que eu borrifo esse perfume, eu já identifico a mandarina e a laranja. A saída do Olympia Solar é bem vibrante e ela tem o dulçor cítrico super evidente, combinado com um leve toque amargo, que me remete à casca da mandarina. Eu também sinto na abertura um pouquinho de gengibre, que é uma nota que não está presente na pirâmide olfativa. E esse gengibre some rápido da minha pele, assim como o toque amargo. Essa combinação de gengibre e mandarina lembra um pouco a saída do Olympia tradicional, porém a semelhança entre eles não vai muito além disso. O Olympia Solar tem na composição flores brancas. A flor de laranjeira em especial se sobressai e a sensação que eu tenho é que não demora muito para que a abertura cítrica, doce e vibrante comece a ganhar contornos mais aquecidos, o que resulta num buquê floral luminoso e sensual. Além de flor de laranjeira, esse perfume tem tiaré e ilang-ilang. O ilang-ilang tem uma fragrância considerada afrodisíaca. Ele é intenso e doce, ele tem uma conotação floral a jasminada e até um pouco frutada e picante. A flor de tiaré também traz dulçor para o perfume, além de muita cremosidade e uma aura tropical. Ela tem um aroma exótico e marcante. Quando eu olhei as notas do Olympia Solar, eu vi que ele tem na base uma nota pouco comum, que é a flor de sabugueiro. Eu conheço um perfume da Gio Malone que tem essa nota bem evidente, mesmo assim eu pesquisei, e descobri que ela tem um cheiro que lembra grama e limão, o que explica a nuance verde e aromática que eu sinto de forma suave aqui. Esse perfume tem também na base um toque herbal e terroso, que vem do musgo de carvalho. É importante deixar claro que ele não tem sal e baunilha, que são elementos que fazem parte do DNA da linha Olímpia. Por outro lado, eu sinto uma nuance quente, doce e balsâmica que envolve a fragrância, que é o meu olfato, vem da presença do Benjoim, que é outra nota que não consta na pirâmide do Olympia Solar. Em resumo, esse é um perfume luminoso e doce, porém nem um pouco enjoativo. Ele combina a laranja e a mandarina com um buquê floral radiante e sensual, e também com nuances aromáticas, lembrando que o Olympia Solar fica mais quente e cremoso à medida em que evolui. Ele realmente dá a sensação de pele aquecida pelo sol. Segundo a Paco Rabanne, esse é um perfume de longa duração. Bom, ele não é o Olympia que mais fixa em mim. De qualquer forma, ele tem uma boa performance. Ele chega a fixar por sete, oito horas. Pode ser que em outra pessoa ele fixe até mais. Enfim, o Olympia Solar não é nenhuma bomba. Ele não domina o ambiente. Em mim, ele só fica mais expansivo por uma hora e meia. Ele não é sufocante. Ou seja, ele chama atenção sem ser invasivo. Como eu já disse ao longo do vídeo, ele é vibrante e luminoso, mas também é muito sensual. Eu até afirmo que ele é mais diurno do que noturno. No entanto, eu usaria tranquilamente o Olympia Solar numa noite de verão. Como ele é doce num dia de calor, eu prefiro usá-lo com moderação, mas repito, ele não é enjoativo. Para quem não gosta da nota de sal, eu recomendo conhecer esse perfume. Ele não tem uma fragrância parecida com a do Olympia tradicional. Só a saída que lembra um pouco, pelo menos na minha pele. Porém, eu noto algumas características em comum entre eles, como, por exemplo, o corpo floral branco sensual, a mandarina e a aura quente balsâmica. É claro que a ausência do acorde baunilha salgada faz toda a diferença, por isso eu creio que mesmo quem não gosta do Olympia tradicional, pode sim gostar desse perfume. Confesso que eu estou muito feliz por ter comprado o frasco maior do Olympia Solar. Eu estou apaixonada por ele. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma sugestão, conta para mim nos comentários que, na medida do possível, eu vou tentar atendê-la. E também não se esqueça de me seguir no Instagram para saber em primeira mão tudo o que vai acontecer no canal. O meu Instagram é soraya__martins__. Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo.